Cadê o cachorrinho, Caetão? Olha o cachorrinho que bonitinho, Caetão. Olha que lindo. Não, morde não. Tem que ver se não morde ou não morde. E aí? O Ivaldo lá que é o comandante. Que é o comandante lá. E aí? Vamos cá. Beleza? Eu sei, pô. Já mordo lá. Esse lugar tem uma sinuca lá. É, né? E aí? E aí, irmão? Tem foto? Eu e meu pai. É. Esse comandante. Ah, me leva. Agora me leva. E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, Daniel? Vai rolar o primeiro? Vai rolar o terceiro chope aqui na loja. É o terceiro chope. E o de hoje é o... É o Boncesval. É o Boncesval. Lá do Catalão. Ele é o Catalão. Massa. Vamô, deixa eu tirar foto do cachorrinho. Vamos lá. Primeiro foto do verruga. Foi mesmo? Que bacana. É mesmo? É o primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Certo, quero o celular. Pega o celular e dá uma volta. Que não. Imagina. E aí, bom cara. Beleza? Aqui tá o... Caetani... E aí, bom cara. Beleza? Tamo aí registrando aí o workshop aí. Já é o terceiro workshop que rola aqui na Lásia, né? Bacana. A gente tem um espaço ali na Galeria Olho de Egg, né? A cada mês... A cada 30 dias tem duas exposições, né? A gente abre espaço lá pros os artistas, né? Um espaço bem alternativo, bem registrado. Cláudia, Cláudia. Depois. Eu tava ali, ele falou assim, viu? Já comeu? Eu falei assim, não, eles... Tô rumo comer maluca. Eu falei, ó, o quanto? Falei, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.